Música Boa noite pessoal Hoje foi o dia que chegou a minha primidade da potelaria de Paulo Então, vamos ver aqui Há muito tempo que eu queria ter um kit de churrasco com o ritmo de parte de descarada E aí eu fui procurar na internet, nesse site que eu não vi bem E não estava encontrando nada de me agradar Mas está muito longe daquilo que eu estava imaginando Então, eu fui lá Procurei naquele site de álbuns E eu botei potelaria Aí apareceu várias potelarias E eu fui assistindo vários vídeos Mas tudo muito distante do que eu queria Do que eu imaginava Até E eu encontrei a potelaria de Paulo Que aí tinha Exatamente o que eu estava imaginando Que seria Uma faca Acústica Bruta Adicional Grande Uma faca Que ia chegar aqui nesse ambiente E ia marcar presença Meus amigos chegaram e falaram assim Ah, eu quero ter uma 10 E aí na potelaria de Paulo eu consegui adicionar as três coisas Que foi uma bela faca Uma bela banhinha E um belo preço Então, hoje chegou aqui A Gaúcha Eu pedi aqui uma faca tradicional Que fosse bruta Acústica Que Fosse Uma faca bem Arrumada E chegou aqui Olha E tela de faca A banhinha A gente já pode dar na alta 10 Antes de ver Olha só que Costura bem feita Menos passos que tem de cá Tem do outro lado As dobras dela Muito bem feitas Coro grande Largo A pintura Olha só o design Dessa pintura aqui Que tem duas cores Uma mais escura Outra mais clara E isso aqui faz todo diferencial E como o nosso amigo fala Que A banhinha é a roupa Da faca Da faca Tudo bem Tudo bem eu concordo Mas que tipo de roupa Seria no nosso amigo A banhinha é a roupa E o nosso amigo O terno italiano E o terno italiano Daquele ali Que fica perfeito no olho Olha só a faca hiponete, olha só que faca poderosa, olha só a perfeição entre a bainha e a faca. Olha a harmonia, muito bonito, parabéns. Bom, ao princípio eu ia ficar só com uma faca, acabei ficando com outra peça. E essa peça, eu falei para apaldeci, eu criei um tutelo, mas eu criei um tutelo um pouco diferente, que ele está fora do museu inteiro, que ele não tinha. Aí eu falei que queria um formado cavalo. Aí eu conversei com ele aí uns 10 minutinhos, que eu tinha batizado, e passei o que eu queria, a minha ideia. E ele captou a mensagem logo de imediato, e mandou um desenho para mim, e eu aprovei. Então, vamos ver que não ficou de cara aqui. Quando eu pedi para o avaldeci, eu pedi para ele fazer um cavalo, que tivesse um formato de rabo, uma cauda de cavaleiro que ele fez aqui. E pedi para fazer esse círculo, para poder dar uma dimensão melhor ao corpo do cavalo. Imagino que aqui tem duas patas, que aqui seriam os cascos, aqui seriam o solo, aqui também as duas patas, o rabo, a clina e o rosto. Eu vou dar um destaque muito especial a isso aqui, que a princípio eu tinha deixado, tinha solicitado todo, liso, e o rosto do cavalo padrado. Como se fosse assim, uma coisa medieval. E Valdeci, com toda a sua habilidade, ele conseguiu colocar essa clina, e deixou assim, um rosto mais suave, mais... Mangalaga, show de bola, viu? Essa aqui, é uma ferramenta aqui, que está muito linda, viu? Parabéns! E, dona Luiz também foi para trás, eles fizeram... Já que Valdeci se caprichou nessa ferramenta, ela também caprichou aqui na banhinha. O que ela fez? Ela, com toda a sua criatividade, ela conseguiu colocar uma cela. No cavalo. Aí, casamento perfeito. Então, o cavalo Itá, parabéns pelo talento. E, gostou desse frutero? Não perca tempo. Comenda uma aí para o nosso amigo Valdeci, que ele vai fazendo o preço de todo o tamanho para você. Isso aqui está show de bola. E, essa gauchona aqui, também vai compor perfeitamente esse cenário. Para quem não conhece, isso aqui é um disco. Que, ah, na verdade eu faço minhas comidas três quantos. Principalmente um bairro de dois. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus.